Olá, muito bom dia! Na edição desta sexta-feira no TVA Esportes, você confere seleções brasileiras de punhobol conquistam medalhas de bronze nos Jogos Mundiais dos Estados Unidos. O Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino está chegando, a competição foi lançada oficialmente na noite de ontem. Tem ainda uma entrevista do dia, a gente vai conversar com Atos Calderaro, técnico do União Corinthians, equipe de basquetebol de Santa Cruz, o Sul que disputa a NBB. Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos aqui ao TVA Esportes. Bom, desta sexta-feira chuvosa em todo o estado, pois é, neste domingo começa a disputa pelo título da segunda divisão do futebol gaúcho e você vai poder acompanhar os dois jogos da final aqui na tela da TVA. Já garantidos na Elite do Gauchão de 2023, a Avenida e Esportivo começam agora a disputa pelo título da Série A2, a popular segundona. O primeiro duelo acontece neste domingo às três da tarde no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. No fim de semana seguinte, tem o jogo de volta na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. E você pode acompanhar as duas partidas ao vivo aqui no Sinal Digital da TVA. E você já pode ir anotando aí na agenda, vem o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. A competição teve lançamento oficial ontem à noite na Federação Gaúcha de Futebol. Jogadoras e dirigentes dos dez clubes participantes, além de convidados e jornalistas, participaram do evento na sede da entidade. O campeonato começa no dia 31 de julho. Na primeira fase, ainda sem Grêmio Internacional, oito times foram divididos em duas chaves de quatro. No grupo 1 estão Flamengo, Adergs, Elite e Guarani. No dois, Brasil de Farroupilha, Oriente, Vidal Pro e Juventude. Os dois primeiros colocados seguem para a fase seguinte, já com a presença da dupla Grenal. Essa etapa terá formato de hexagonal, em um único turno. As quatro melhores equipes avançam então para as semifinais, em sistema de ida e volta. Todos os jogos das fases classificatórias serão transmitidos ao vivo pela FGT TV, com as semifinais e a disputa do terceiro lugar. E agora nós vamos falar de basquete. O União Corinthians se prepara para sediar uma etapa da LDB, que é a Liga de Desenvolvimento do Basquete. E o técnico Carlos Cantarelli fala das expectativas da equipe de Santa Cruz do Sul para essa competição. A preparação do União Corinthians para a LDB, a Liga de Desenvolvimento, tem sido bastante intensa, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. A direção e a comissão técnica optaram por apostar nas patas da casa, as meninas reveladas nas categorias de base do clube, premiando assim o projeto e a comunidade de Santa Cruz do Sul. O desafio é grande, o desafio é gostoso, mas a gente está confiante que a nossa equipe poderá representar muito bem a cidade de Santa Cruz do Sul, o clube União Corinthians e o basquetebol gaúcho. Dentro das qualidades da nossa equipe, eu destaco a velocidade, o conjunto e a força de vontade. Não esquecendo o poder da nossa torcida. Bom, a gente segue falando de basquetebol do União Corinthians, agora vai bater um bate-papo aí com Atos Caldeiraro, ele que é o técnico da equipe profissional e também coordenador técnico dos times de base do clube santacruzense. Atos, muito obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVE Esportes. E como é que está essa preparação aí do Santa Cruz, de Santa Cruz para receber esse evento? Boa tarde, obrigado pelo convite. A nossa preparação aqui está bem intensa. Nós estamos trazendo pela segunda vez para o Rio Grande do Sul uma etapa da Liga de Desenvolvimento de Basquetebol, que é uma competição promovida pela Liga Nacional, onde oportuniza atletas até 22 anos a estarem disputando uma competição a nível nacional. E a cidade está bem estruturada, vai ser a estreia também do Piso Novo no ginásio, já visando o próximo NBB. Então, a gente está bastante contente em poder estar novamente participando do cenário nacional em uma competição de alto rendimento. Muito bem. Vai do dia 18 até o dia 23 de julho. E como é que vai ser também o acesso ao público? Vai ser de maneira gratuita? O pessoal vai poder acessar? Vai ter venda de ingressos? Como é que vai ser esse serviço, Atos? Começa no dia 18, na segunda-feira. O acesso é gratuito. São sempre três jogos por dia. A primeira partida sempre iniciando às 14h30 e depois às 16h30 e 19h, né? A nossa equipe do União Corinthians sempre faz os jogos, os últimos jogos da rodada. E nós estamos recebendo aqui em Santa Cruz do Sul uma parte do nosso grupo, que é o grupo B da competição. É uma competição que tem 22 equipes e nós vamos estar recebendo aqui equipes do Vasco da Gama e do Botafogo do Rio de Janeiro, Curitiba do Paraná, a equipe do Cerrado de Brasília e a equipe de Caxias do Sul, que é daqui do Rio Grande do Sul. Muito bem, muito bem. Bom, essa, como tu disseste, é a primeira etapa do grupo B desse Campeonato de Liga de Desenvolvimento do Basquete, né? Como é que a União Corinthians se prepara justamente? A gente se prepara justamente com a sua equipe de base. Aproveita bastante o pessoal que vem da base. Como é que é esse trabalho, essa interlegação, o time principal, o time da base, Atos? Bom, esse ano para a competição Sub-22 nós optamos apenas por trabalhar com os atletas locais, né? Para quem não conhece o nosso projeto, hoje nós temos categoria de base desde os 10 anos de idade até os 22 anos. Tanto no Snipe masculino e feminino. E esse ano a gente já participou de campeonatos nacionais Sub-17 e Sub-19. E a gente está dando uma continuidade em colocar os meninos locais para jogar essa competição de Sub-22. É óbvio que eles estão interligados sempre com a equipe adulta. Eu, como técnico da equipe principal e como coordenador técnico, junto com os nossos técnicos da categoria de base, nós procuramos fazer um trabalho muito integrado, trabalhando dentro de uma mesma filosofia dinâmica, para que no futuro a gente consiga, talvez, formar alguns atletas que possam vir atuar na nossa equipe profissional. E mesmo se não for o caso desses meninos virarem atletas profissionais, a gente está, de alguma maneira, ajudando na sua formação pessoal. Sem dúvida. Muito bem. Bom, como é que tu avalia-se justamente esse grupo B que vai estar disputando a LDB? São times também que têm muita força na base. Claro que a LDB, a Liga de Desenvolvimento da Base, ela é uma questão quase que obrigacional para os clubes que participam da LDB. Mas como é que tu avalia justamente esse grupo B que vai estar aí em Santa Cruz? São equipes muito fortes. Como destaque, nós vamos ter a presença do Juan na equipe do Cerrado, que acabou de ganhar, com a Seleção Brasileira, o 23, o Global Jam, que foi realizado semana passada no Canadá. E são equipes que vêm com muitos atletas que já estavam atuando no NBB. O Vasco vem com o Matheusinho, que estava jogando direto na equipe do Pato Branco. E todas as equipes estão muito bem estruturadas para essa competição. A Liga de Desenvolvimento é uma competição muito difícil, um nível técnico muito elevado. Mas isso é muito importante, porque os jogadores, eles sempre começam a ter a dimensão de como é a realidade do basquetebol profissional. Então, a gente vai ter bons jogos, boas disputas, e eu acho que quem ganha muito com isso é o público. Muito bem, muito bem. Bom, essa é um pouquinho da avaliação justamente do Grupo B. Bom, mas a competição, ela continua, né, Atos? Não só em Santa Cruz, mas ela segue nesse sentido, né? Exatamente. Falando do nosso Grupo B, depois, em agosto, nós vamos jogar em São Paulo, no Clube Atlético Paulistano, né? E do nosso grupo, que é formado por 11 equipes, passam quatro para a próxima etapa. E da mesma maneira, está jogando o Grupo A, né? Que também ele é subdividido em duas etapas. E vai acontecer agora uma etapa em Mogi das Cruzes, né? E depois também tem a segunda etapa. E também do Grupo A, nós ficam as quatro melhores, onde passam para a segunda fase, onde reúne as oito melhores equipes da competição, até definir as quatro melhores que vão disputar um Final Four, que é realizado com semifinal e final. Muito bem. Bom, e para a NBB, como é que está a questão do União Corinthians? Bom, nós estamos ainda definindo o nosso grupo de patrocinadores, né? E a gente fez, já temos algumas situações alinhadas com os patrocinadores. Ainda estamos em busca de um patrocinador máster. E a gente espera conseguir definir o mais breve possível para poder partir para o mercado de contratações. Justamente. Aí, nesse sentido, também a questão de avaliar como é que será, né? Justamente, a NBB para a União Corinthians, né? Que sempre é um campeonato complicado. Tem muitas equipes, justamente, né? Do Rio, São Paulo, ali, Minas, mas que é complicado. É um campeonato que é importantíssimo e, às vezes, é necessário se preparar, justamente, para esse campeonato. Não só... E utilizando, claro, algumas vezes, os jogadores da base também, né? Nesse sentido, né? É, já é um campeonato de alto rendimento. Então, tu tem que ter recursos financeiros para poder qualificar a sua equipe, né? Só com atletas da base, tu não consegue participar dessa competição. E, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, tanto para nós quanto para Caxias, é muito difícil a questão de patrocínio. A gente sempre começa muito atrás das equipes do centro do país, justamente pela dificuldade que se tem que conseguir um apoio maior do empresariado, dos patrocinadores, né? Mas a gente está confiante que a gente vai conseguir empresas que vão investir no nosso esporte, porque é uma temporada longa de oito meses de competição onde a gente leva o nome do Estado, o nome do nosso clube, da nossa cidade, a todo o país, né? E tem um acompanhamento muito grande da mídia. Então, o que você devolve ao patrocinador é uma dimensão muito grande aí em termos do apoio que ele vai ter em relação à equipe. Exatamente, exatamente. Falaste muito bem, Atos. É importantíssimo esse apoio, né? O Rio Grande do Sul sempre teve, tem uma tradição forte e a gente está tentando recuperar justamente essa tradição no basquete. Atos Calderaro, técnico do União Corinthians, olha, muito obrigado. Lembrando, né? Tem a Liga de Desenvolvimento do Campeonato Brasileiro, Interclubes, Liga de Desenvolvimento do Basquete, a LDBB, a partir do dia 18. Obrigado, Atos. Um grande abraço, Santa Cruz. Obrigado e um abraço a vocês. Valeu. Bom, no Punhobol, as seleções brasileiras feminina e masculina fazem bonito nos Jogos Mundiais de Birgham, nos Estados Unidos, garantindo medalhas de bronze para o país. Na competição masculina, o Brasil bateu a Áustria por 3 sets a 2 num jogo marcado pelo equilíbrio, obtendo assim o último lugar do pódio. A favorita, a Alemanha, conquistou o ouro, com a Suíça ficando com a prata. No feminino, mais um embate entre Brasil e a Áustria na disputa pela medalha de bronze. A seleção europeia até começou melhor, mas depois não resistiu à superioridade das meninas brasileiras, que venceram por 3 a 1. E repetindo o resultado do evento masculino, a Alemanha e a Suíça levaram o ouro e a prata, respectivamente. O programa de hoje está chegando ao seu final, mas você pode entrar em contato com a gente, enviar comentários, críticas, sugestões, se pauta, só mandar uma mensagem para o endereço de e-mail que está aí na tela. A gente volta amanhã com um programa especial de sábado, sempre ao meio-dia, que tem uma duração um pouquinho maior. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho